Até aqui nós falamos sobre o histórico das drogas, falamos sobre conceitos muito importantes, o mecanismo de ação das drogas, a fisiologia, enfim, muitos aspectos. E vimos também o nome das principais drogas de abuso que usamos atualmente, que conhecemos atualmente. E nós vamos ver nesse momento um outro aspecto que também pode ocorrer conosco, que também vai levar ao vício, quando o vício nasce através de outras fontes. Você já parou para pensar nisso? A dependência de drogas é uma realidade tão antiga quanto a própria humanidade, nós já vimos isso. E essa dependência vai se instalar por inúmeras razões. Diminuir dores, fugir de tristezas, de medos, fugir de angústias, da ansiedade, dentre muitas outras razões, como nós já vimos. Portanto, onde há algo que aflige tanto o corpo quanto a mente e a alma, haverá a possibilidade do uso abusivo de drogas. Isso em qualquer faixa etária, em qualquer cultura, em qualquer sociedade. Porém, o consumo abusivo de drogas não ocorre unicamente para amenizar essas aflições que nós já vimos. Existe também o vício que modifica a percepção de uma realidade terrível e impossível de se enfrentar, sem auxílio de algum recurso, alguma ajuda. Mas existe também o vício que se instala tão somente para proporcionar prazer. É importante salientar que não são apenas as drogas, tanto ilícitas quanto ilícitas, que podem levar uma pessoa ao vício e ao uso abusivo. Vão existir pessoas que vão desenvolver dependência a diversas formas de se obter algum tipo de prazer. Como, por exemplo, aquelas pessoas viciadas em chocolate. Sim, existe. Parece uma forma de brincar, né? Ah, isso é chocolate, tá viciada, mas sim, isso existe. Embora o nosso foco aqui seja o abuso de drogas, é importante, nesse momento, sabermos que o vício em si pode surgir a partir de outras fontes que não são exatamente as drogas. Pois o vício em si, ele por si só, é um problema que pode e deve ser tratado. Existem pessoas que se tornam viciadas em compras. Sim, existem pessoas que são literalmente dependentes de viver em locais, mercados, shopping, o que for para realizar compras. Existem pessoas viciadas em sexo, sabemos que a relação sexual libera no organismo a dopamina. Existem pessoas viciadas em comida, por incrível que se pareça, qualquer tipo de comida importante para ela é a comer. Existem pessoas viciadas em um relacionamento, como nós vimos no caso da codependência. E a pergunta aqui nesse momento é, qual é o padrão nesses casos onde não há o uso de drogas? É um só. A pessoa vê naquele objeto, seja chocolate, seja o sexo, seja a compra, seja o que for, a sua forma de obter prazer, a sua fonte de prazer, de relaxamento, a sua fonte de promover uma euforia e de promover e trazer assim um bem-estar. A busca por esse prazer vai provocar visões distorcidas acerca dos valores, tanto de coisas quanto de pessoas. No caso da codependência, a visão é distorcida em relação a uma pessoa, porque alguém é dependente da existência de uma outra pessoa, certo? No caso da visão distorcida pelo ato de comprar, de fazer compras. A visão nesse caso é distorcida porque a pessoa precisa estar comprando. Então no vício em si, seja ele com drogas ou sem drogas, o padrão é a distorção da realidade, seja de coisas ou de pessoas. Essa busca pelo prazer vai fazer com que o dependente queira sentir novamente todas aquelas boas sensações. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Aquelas boas sensações que ele sente na hora do sexo, na hora da comida, na hora do chocolate, na hora da compra, na hora da viagem, seja o que for. O que trouxer para ele aquela sensação que ele sentiu anteriormente, ele vai querer repetir. Por isso, aí está o vício. Em muitos casos, essa repetição das boas sensações é uma forma de fugir da realidade. Tem pessoas que se tornam viciadas nessas outras coisas para fugir da sua realidade. E o que nós chamamos de gostar, entre aspas, de gostar muito ou até mesmo de amar, passa a ser doloroso. Pois essa busca por essa pessoa, por essa coisa, nem sempre vai terminar da forma que o dependente quer. Por exemplo, uma pessoa viciada em chocolate, ela pode procurar e pode não encontrar, por qualquer motivo que seja. E aí, aquela busca pode se tornar algo doloroso, porque ela não está encontrando aquela fonte de prazer que ela queria. E esse ciclo pode ser de dor e não de bons resultados. Então, o vício pode provocar uma dor na pessoa a um nível muito mais profundo. Apesar de não existir consumo de drogas nesses casos que nós estamos falando agora, os sintomas desses dependentes vão ser os mesmos, por incrível que pareça. Porque o cérebro passa a querer toda aquela sensação bioquímica que ele experimenta no momento em que a pessoa está sentindo prazer. Então, durante as compras, por exemplo, aquele prazer, aquela sensação de bem-estar, de euforia, é a mesma de um usuário de drogas, porque o cérebro entende assim. Só a título de exemplo. Como nós sabemos, durante e depois da prática da relação sexual, o cérebro vai produzir endorfina e dopamina. Então, conhecida a endorfina, nesse caso, popularmente como o hormônio do prazer. Esse hormônio vai agir diretamente no humor da pessoa. Vai diminuir a tensão muscular, a pessoa vai ficar mais relaxada. Vai diminuir a ansiedade. Vai ajudar a diminuir a depressão, quando a pessoa está quase depressiva. Vai amenizar o estresse que a pessoa está sentindo por qualquer fator que seja. Vai diminuir também a dor, se a pessoa estiver sentindo dor, por incrível que pareça. Após a relação sexual, ela não vai estar mais sentindo dor. E, no final, tudo isso vai proporcionar um sentimento de alegria e relaxamento, bem-estar. A endorfina pode ser liberada no organismo através da alimentação também. Através das atividades físicas, da música, música no sentido de você ouvir uma música que você gosta, música bonita. Cantar uma música, tocar um instrumento também. Também pode ser liberada através do sorriso, por incrível que pareça. Ele também vai liberar a endorfina no organismo. Da interação da pessoa com a natureza. Isso também vai ajudar. A interação dela com pessoas ao seu redor também, principalmente quando essa interação ocorre com alguém que a gente gosta. Então, a endorfina vai ser liberada mais intensamente. O sentimento de afeto também vai ajudar o corpo a liberar a endorfina. E também pode auxiliar o sistema imunológico no combate a infecções, sejam bacterianas ou virais. Mas, não é apenas a endorfina que vai promover tanta coisa boa no nosso organismo. Existem outros hormônios que também vão atuar dessa forma. Como no caso da serotonina, que é um neurotransmissor presente no sistema nervoso central, nas nossas plaquetas e no trato gastrointestinal, por incrível que pareça. E é exatamente no trato gastrointestinal que a produção da serotonina vai acontecer de uma forma mais intensa. É um volume maior de produção. A serotonina vai atuar em funções do corpo, como sono, apetite, humor, integridade do músculo cardíaco, temperatura corporal. Sim, a serotonina vai fazer o equilíbrio da temperatura corporal, cognição, que é o nosso aprendizado, movimentos do nosso intestino, que é o peristaltismo, memória, equilíbrio da circulação sanguínea no organismo, a libido também. Então nós temos na serotonina mais uma ferramenta que promove bem-estar através da relação sexual, mas também através de outras atividades que não precisam necessariamente envolver com o sexo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto